Técnicos da CETESB fizeram uma vistoria hoje na área atingida por uma carga de fertilizante. O produto vazou de uma carreta que tombou na rodovia Washington Luiz, próximo a Catiguá, no fim da madrugada. O motorista morreu no local. Parte da carga ficou espalhada pelo canteiro central da rodovia Washington Luiz. A CETESB esteve no local para verificar os danos ambientais. Este técnico fez uma vistoria e disse que a carga é nitrato de cálcio, uma espécie de fertilização agrícola. São 32 mil quilos. Mas como o material é sólido e não vazou muito, ele acredita que a carga não vai contaminar o solo. A forma que ocorreu o acidente aqui não teve qualquer tipo de dano, por exemplo, com água, contato com água. Portanto, é apenas a remoção do produto aqui do local e está resolvida a questão. A carreta saiu de Suzano carregada e teria como destino uma fazenda em Mirassol. Mas bem aqui neste ponto da Washington Luiz, o motorista perdeu o controle da direção e tombou no canteiro central. O motorista da carreta, de 35 anos, que é de Sertãozinho, ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. A CETESB pretende voltar ao local do acidente depois que o veículo for retirado da rodovia. Aqui agora é só aguardar o pessoal da transportadora para fazer a remoção tanto do caminhão quanto da própria carga do produto que está no local. E depois a gente faz uma nova avaliação do local, como que ficou, se tem que tomar alguma medida aqui, vamos dizer assim, para restabelecer a área afetada aqui pelo acidente. No primeiro dia da nova regra que obriga motoristas a circularem pelas rodovias com o farol ligado, muitos flagrantes de quem não respeitou a norma. Durante todo o dia na rodovia Marechal Rondon, a polícia rodoviária fez uma operação para fiscalizar o cumprimento da lei. Lá vem um, dois, vários carros sem o farol ligado. O dia foi de esquecimento para muitos motoristas. Por isso o dia também foi de autuações. A polícia rodoviária acabou multando muita gente. Sorte do motorista que está com a memória boa e ligou o farol durante a viagem. Lembrei. Eu vi ontem na televisão, né? Então por isso eu já me preveni já. Seu Tiago se livrou da multa de R$ 85,13 e dos quatro pontos na carteira de habilitação. A partir de novembro, o valor vai ter reajuste e a multa vai custar R$ 130,00. A medida que começou a valer hoje em todo o país tem como objetivo reduzir os acidentes de trânsito. Principalmente em rodovias como esta, em que os motoristas trafegam na mesma pista, mas em sentido contrário. Ele consegue ver numa distância maior. Então ele se torna mais visível para os condutores e também para os pedestres ou para o ciclista, de uma forma geral aí dos componentes que utilizam o trânsito. Ah, e é bom ficar atento para não confundir lanterna e farol de milha com o farol baixo. E também não é permitido o uso do farol alto durante o dia. Só não vai ser multado quem estiver de acordo com a lei. Normalmente o farol, quando você liga, ele liga todo o sistema de iluminação do veículo. Tanto a parte dianteira como a parte traseira. As lanternas não. Quando você liga a lanterna, só liga a parte dianteira. A parte traseira ela não fica ligada. Então, o que a legislação prevê é o acionamento dos faróis. Todo o sistema de iluminação do veículo tem que estar ligado. A polícia civil de Arasatuba investiga o acidente de trabalho que terminou em morte hoje de manhã. O operário trabalhava neste prédio no bairro Morada dos Nobres, em Arasatuba. Luiz Antônio dos Anjos, de 46 anos, caiu do oitavo andar, a uma altura de 20 metros. Ele foi levado para Santa Casa, mas morreu assim que deu entrada na unidade com politraumatismo e fratura no pescoço. Hoje, durante todo o dia, técnicos da construtora e profissionais da polícia científica estiveram na obra. As investigações vão apontar se os equipamentos de segurança estavam sendo usados corretamente. A construtora responsável pela obra disse que Luiz Antônio estava com os equipamentos e possuía treinamento e experiência. A empresa informa ainda que está dando todo o apoio para a família da vítima e que está colaborando com a perícia técnica.